Olá, bom dia. Nos últimos dias, as atenções internacionais se voltaram para a Argentina, sede do encontro de cúpula do G20, grupo das principais economias do mundo. Pela primeira vez, a reunião ocorre aqui na América do Sul. Lá em Buenos Aires, os líderes mundiais conversam desde ontem sobre os rumos da economia mundial. Desafios do mercado de trabalho, desenvolvimento e sustentabilidade são os principais assuntos. E o presidente Michel Temer está lá em Buenos Aires e participou da primeira reunião plenária de cúpula. Durante o discurso, Michel Temer defendeu a atuação do G20 em favor da integração. Vamos ver. É a primeira vez que a América do Sul recebe uma cúpula do G20. A capital argentina, Buenos Aires, é a sede da 13ª edição da cúpula de líderes do grupo, que reúne os chefes de Estado e de governo das maiores economias do mundo e de nações em desenvolvimento como o Brasil. O G20 foi criado para enfrentar a crise financeira mundial de 2008 e se tornou um fórum para abordar as grandes questões econômicas em nível global. O presidente Michel Temer defendeu a atuação do G20 a favor da integração e destacou a necessidade de união dos países em favor de políticas de inclusão social. A tese prevalecente nesta cúpula e foi o que nós sustentamos nos nossos discursos e foi a tese do multilateralismo e do não isolacionismo, porque hoje o mundo vive tensões, tendo em vista que alguns sustentam um certo isolacionismo. E a mensagem que nós trouxemos aqui ao G20 é muito clara, é para abertura integral como nós temos feito no nosso país e a concorrência de todos para o bem-estar de todos os povos. Eu pude verificar que todos, sem exceção, penso eu, têm em comum a cooperação para que todos possam enfrentar os problemas mundiais coletivamente. E claro que um dos nortes dessa discussão era exatamente a busca da paz, da harmonia, da solução de conflitos, daí a importância do G20. Outro compromisso do presidente Michel Temer em Buenos Aires foi uma reunião com líderes do BRICS, grupo que reúne, além do Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Em discurso, o presidente Michel Temer destacou a consolidação do novo banco de desenvolvimento, o banco do BRICS, como um símbolo da cooperação entre os países do bloco e defendeu a união das nações em desenvolvimento contra o protecionismo. A força do BRICS está naquilo que nos mantém coesos, está naqueles temas em torno dos quais podemos convergir e gerar resultados concretos. Individual e conjuntamente, levantamos nossas vozes contra o protecionismo e em defesa de um sistema internacional de comércio baseado em regras. Reafirmamos nosso respaldo à Organização Mundial do Comércio e a seu mecanismo de solução de controvérsias. E estamos expostos a dar nosso aporte a debates que tenham lugar na própria Organização Mundial do Comércio sobre o futuro de uma organização que queremos mais forte e mais atuante. No primeiro dia da cúpula do G20, o presidente Michel Temer também participou de duas reuniões bilaterais com os primeiros ministros de Singapura e da Austrália, em que foi discutido como avançar em acordos de livre comércio entre os países e o Mercosul. E hoje ocorre a terceira e última sessão da cúpula do G20. Vamos então até a Argentina com o repórter Gabriela Noronha, que vem acompanhando todo o encontro e traz para a gente as informações de hoje. Olá, Gabriela, bom dia! Olá, Alessandra, bom dia! Um bom dia a todos! Olha, hoje aqui na agenda do G20, os líderes que participam do G20 devem estar na continuação da segunda sessão plenária que começou ontem, na sexta-feira. Além disso, a partir do meio-dia, começa a terceira sessão plenária, que também é um almoço de trabalho, assim como teve ontem um almoço de trabalho com todos os líderes. Hoje também tem essa terceira sessão plenária. O presidente Michel Temer deve chegar na costa do Salgueiro, logo mais, o local onde está tendo o evento. E, Alessandra, um dos principais resultados aí da cúpula do G20, que é a declaração de líderes, também deve ser apresentada hoje durante o encerramento do evento que está previsto para as 14 horas, horário aqui de Buenos Aires, que é uma hora a menos que de Brasília. A presidência do G20, que ficou com a Argentina este ano, ela é rotativa. Então, em 2019, a expectativa aí é que a presidência fique com o Japão. O Japão, que vai organizar a próxima cúpula. E a gente continua por aqui acompanhando todas as novidades, todas as informações, e voltamos ao vivo quando tivermos mais informações. Volto com você no estúdio, Alessandra. Obrigada, Gabriela, pelas informações. Um bom trabalho para você aí em Buenos Aires, na Argentina. Nós vamos mostrar agora algumas imagens ao vivo lá da Argentina. São os líderes chegando para essa, que é a continuação da segunda sessão de cúpula, que começou hoje e termina agora de manhã. Depois dessa segunda sessão, como explicou a Gabriela, vai ter a terceira e última sessão da cúpula do G20, que é quando termina esse encontro. O G20 é formado por toda a União Europeia e mais 19 países. Ao todo, representa 66% da população mundial. E os líderes sempre aproveitam também para fazer encontros paralelos. Então, estamos aí com imagens ao vivo da chegada dos líderes mundiais. O presidente da Argentina chegando agora para o término da segunda sessão. E ele que é o anfitrião desse encontro, o presidente da Argentina, Maurício Macri. Ontem ele ofereceu um jantar aos líderes, que teve a participação do presidente Michel Temer. E está aí imagens ao vivo da cúpula do G20 em Buenos Aires, na Argentina. E nós voltamos a qualquer momento com mais informações sobre essa cúpula do G20, que reúne as principais economias mundiais e também nações em desenvolvimento, como o Brasil. Continue com a gente aqui na NBR e a TV do Governo Federal.